Olá, Megali, bom dia pra você, pra Carla Paché, o pessoal invadiu meu cafofo aqui, as crianças estão dormindo lá no meu escritório, mas faz parte. Ah, você tá, Valão, você acordou agora? É, fizeram acampamento por lá. E aí eu tô, enfim, vindo pra sala. Você tá no banheiro, agora você tá no banheiro, pode falar. Eu tô no banheiro, eu tô aqui na sala. E acontece o seguinte, Megali, esse final de semana houve um anúncio importante envolvendo a utilização de plasma, que já vinha sendo utilizado, inclusive, aí no Brasil, né? O que é exatamente isso, né? Há uma organização aqui, Food and Drug Administration, que é que justamente autoriza ou não esse tipo de medicamento, esse tipo de tratamento, enfim. E nesse final de semana, finalmente houve a possibilidade de uso emergencial desse tratamento. É algo que já vinha sendo feito, são transfusões de material retirado de sangue de pessoas que já se curaram da doença e por isso tem os anticorpos contra a Covid. Isso reduziria a mortalidade de 35%, segundo estudos iniciais. Ainda são estudos iniciais, mas tem dado resultado, principalmente se a aplicação foi feita de uma forma precoce. É algo temporário, vai precisar da autorização médica, mas, de qualquer forma, é mais uma tentativa aí, Megali, de você conseguir evitar mais mortes nessa terrível pandemia que a gente está enfrentando também aqui nos Estados Unidos. Bom, e vamos à semana de convenção republicana. Vamos. A democrata já foi. A republicana começa hoje, né, Barão? É isso? Exatamente. Hoje, nove e meia da noite, há uma expectativa para acompanhar uma situação diferente, né, Megali? Porque, tradicionalmente, o candidato é o último a falar. Começa na segunda, vai até a quinta-feira. Claro que em circunstâncias completamente diferentes do que as habituais, normalmente era um espaço, num ginásio, num estádio, e lá se fala muito em discursos e tal, mas quem fala no final, quem encerra a convenção é o candidato. Foi assim na semana passada, quando tivemos a convenção democrata, com o último discurso, sendo do candidato Joe Biden. Só que nessa semana, né, teremos a convenção republicana com algo diferente. Vai ser o Trump Show. O Donald Trump é o candidato. Ele não vai esperar quinta-feira para começar a falar, não. Ele já vai começar a falar hoje. Então, todos os dias da semana, teremos um discurso do atual presidente e candidato Donald Trump. Para quem não sabe, além de empresário e presidente, né, o Donald Trump teve um show aqui na televisão, um programa na televisão, chamado O Aprendiz, né, que tem aí algo semelhante no Brasil com o nosso Roberto Justus, né, então ele é o primeiro que fez esse programa por aqui, que ficou muito famoso, né, aquela história, essa demitida e tal. Então, o Trump hoje vai usar esse poder de comunicação que, de fato, ele tem para, simplesmente, todos os dias dar a palavra dele, dar o recado dele, fazer o discurso dele e numa expectativa de tentar virar a atual pesquisa que mostra, né, logo lá na frente, nas urnas, né, a indicação de que Joe Biden é favorito a concorrer e ganhar a Casa Branca. Então é isso, Megali, teremos discursos todos os dias do atual presidente Donald Trump. Para um programa de televisão, basicamente, que virou essa convenção, a experiência de Donald Trump é algo fundamental, de fato, se ele quiser conquistar a Casa Branca mais uma vez. Olha, de bobo, ele não tem nada. Ele conseguiu manipular a imprensa de maneira... A campanha de quatro anos atrás ter se tornado praticamente o show de um homem só, só dava Donald Trump e, obviamente, ele vai tentar fazer isso de novo. É o velho, falem mal, mas falem de mim. Eu estou vendo aqui a lista de debatedores, não, né, lista de convidados que vão falar. Oradores. Oradores, boa, Barão. Está aqui, ó, presidente Trump, aí o vice-presidente Mike Pence, aí temos Nick Haley, Kevin McCarthy, Johnny Ernest, Tim Scott, Chris Noam. A partir daí, só dá Trump. Melania Trump, Ivanka Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump, Tiffany Trump, não sabia nem que tinha uma Tiffany, tem maior cara de Tiffany. Cadê o George Bush? W, né? Não vai participar. Cadê o Mitch Romney? Cadê os grandes nomes do Partido Republicano? Estão fora. Estão fora, todos estão fora. Os grandes cardeais do Partido Republicano se recusaram a participar. Esse é o termo. Completamente diferente do que foi com os democratas. O Obama falou, o Bill Clinton falou, o Bernie Sanders falou, mais a esquerda, enfim. Todos falaram diferente do que vai acontecer a partir dessa noite com o discurso, com o monólogo praticamente de Donald Trump. Então, são circunstâncias completamente diferentes. Como a gente já contou aqui no ar, os republicanos, alguns republicanos chegaram a financiar um projeto contra o Donald Trump. Então, há um racha gigantesco dentro da legenda dos cardeais, alguns cardeais da legenda. Então, é meio Trump contra Rapa, né? Nessa disputa em que poucos republicanos falaram que vão apoiá-lo nesse momento. Falando dos cardeais, é claro que o partido em si, a base, a sustentação do partido vai defender mais o mandato do Donald Trump. Mas estou falando dos cardeais. Como você citou aí, Megali, estão fora da convenção. Certo. Então, bom trabalho para você, Barão. Boa semana. Para vocês também, um beijo. E aquela pergunta famosa continua no ar, né? Vocês já sabem que pergunta que é. Até mais. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.